E hoje vamos integrar a nossa API que a gente fez em .NET Core com o ViuJS, ok? Mais uma integração que vocês estão fazendo diretamente aqui no site do Tornosum Programador. Pessoal, uma coisa que eu gostaria de pedir para vocês que vai me ajudar bastante é vocês deixarem o like nesse vídeo, né? Compartilhar com outras pessoas para que outras pessoas também possam ganhar esse conhecimento assim como você. Combinado? Então bora lá começar a aula. 99RAM.com. Provas oficiais onde e quando quiser. Muito bom, gente. O que é o ViuJS? O ViuJS é um framework utilizado para aplicações em front-end. Você constrói toda a API que você fez em back-end, disponibilizando portas de entradas para acesso a uma aplicação que vai passar por uma regra até acessar o banco de dados e devolver essas APIs, obviamente, para qualquer tipo de sistema que pode ser utilizado. Pode ser ele uma aplicação desktop, uma aplicação para o celular, uma aplicação web, single page application, utilizando alguns frameworks. Eu já mostrei para vocês um framework chamado Angular, né? Já mostrei também para quem é da minha comunidade fechada como vocês podem utilizar o AngularJS. Então você já consegue usar o AngularJS. Agora eu estou mostrando para vocês como vocês podem utilizar o ViuJS. Viu que foi criado por um rapaz que trabalhava lá no Google, né? Então ele ajudou a construir o AngularJS. E aí agora, quando o Angular mudou para o Angular2, com a vinda da Microsoft ali trabalhando no Angular também, então acabou, ele acabou saindo da empresa e acabou criando, obviamente, o ViuJS, que virou também mais um framework aí concorrente. Então você tem o ViuJS hoje, você tem o Angular e você tem o React, ou seja, são esses três frameworks que são os mais famosos hoje, né? Fora o jQuery também, que você pode fazer muitas coisas com ele. E tem diversas formas de você utilizar. E é isso que eu vou mostrar para vocês na nossa aula prática de hoje, tá bom? Então agora a gente vai lá para o computador. Para fazer tudo isso na prática, eu vejo vocês lá no computador. É isso aí, pessoal. Agora no computador, então vamos fazer a implementação de tudo aquilo que eu expliquei para vocês no quadro, ok? Mas antes disso, um recado bem importante para você que é meu aluno e que quer a minha mentoria, quer a minha ajuda através de aula particular, você pode comprar por aqui. Se você quiser que eu ajude você a construir o seu projeto, o seu empresário está criando a sua solução e quer a ajuda do Tornosu Programador, a ajuda que a gente possa fazer porque o seu projeto possa se tornar realidade, você pode vir aqui. Essa daqui também serve para você que é desenvolvedor e tem alguma dúvida, tem algum problema complexo, você precisa de uma ajuda. Você pode contar comigo na consultoria. Caso você queira entrar para a comunidade do Tornosu Programador e aprender com mentorias, né? Comigo e já com os outros alunos, você tem todos esses planos aqui também que você pode assinar. Aqui tem todas as explicações, gente. Basta vocês entrarem neste link aqui, comunidade, ou neste link aqui, comunidade, para que você possa fazer parte, tá bom? Beleza, gente. O jabá feito. Agora vamos voltar aqui, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui com vocês? A primeira coisa é, eu vou entrar aqui na documentação do ViuJS. Aí aqui a gente tem toda a explicação dele, está em inglês, tá? Você pode traduzir essa página aqui utilizando o Google Translator lá para que você possa entender também, se você não consegue entender muito bem em inglês. Mas aqui está tudo, as informações que você vai precisar oficialmente, tá? Eu vou clicar aqui em Get Started, ou seja, para a gente começar a fazer o projeto, começar a fazer o setup, né? Então, aqui ele explica um pouco do ViuJS. Lembrando que o ViuJS, ele é um framework, né? Que ele foi criado por um dos criadores do Angular. Então, ele tem ali alguma sintaxe parecida com o Angular. O AngularJS é o primeiro Angular que foi criado. Então, ele é bem parecido com algumas coisas, né? E você vai conseguir usar de uma forma bem simples. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns passos necessários para a instalação, alguns passos necessários para a configuração, e assim a gente vai evoluindo, tá bom? Então, a primeira coisa que você vai fazer é, você vai vir aqui na instalação e vai fazer a instalação da aplicação, né? Então, você tem aqui toda a parte de instalação, que você vai clicar e tem aqui as últimas versões. E aí, você pode colocar a instalação ou simplesmente jogando para o CDN deles, tá? Então, você tem aqui, igual o jQuery lá, uma possibilidade de você baixar o arquivo do ViuJS, ou você instalar na sua máquina. Então, bem parecido com o Angular, na época lá, das antigas do Angular também, né? E você também tem a opção de você instalar um projeto, tá? Um NPM. Então, você consegue fazer aqui, ó, um NPM install ViuJS. Nesse caso, ele vai usar o Node.js para levantar um servidor Viu, e você trabalha somente com front-end nesse servidor. Ele já tem o auto-reload e tudo mais, isso é bem interessante também, tá? Então, aqui ele mostra algumas versões, ó, que você pode utilizar e tudo mais, mas agora a gente vai diretamente para a instalação aqui, né? Então, ó, uma vez instalado, aí você vai criar o seu projeto, ó, você pode usar o Bower também, obviamente, para poder fazer a instalação, né? E, ó, uma vez instalado, você pode rodar aqui, ó, NPM Run Build, para você buildar os seus módulos, ou NPM Run Server, para ele rodar no servidor, tá bom? Então, você tem essas opções aqui. Outra coisa interessante, gente, é você instalar o ViuJS Cli, tá? Eu vou entrar aqui para vocês verem. Então, você tem aqui o cli.viujs.org, né? E nele você consegue instalar o cliente para você rodar diretamente, todo o build do ViuJS diretamente no seu computador, levantando um servidor ali no Node.js, e utilizando ele com Live Load e tudo mais, igual eu mostrei para vocês o que vocês podem fazer aqui no Angular, né? Então, eu vou clicar aqui no Get Started, né? E ele tem aqui toda a configuração, né? E você vai ter aqui a opção para você criar um projeto e tal. Então, tem a documentação explicando, aí você tem o guide, ó, algumas coisas que você precisa. Então, ele fala como que você instala, tá vendo? Tá explicando aqui toda a parte de instalação, como que você roda, ó, Viu Server. Então, ele tem todas as explicações que vocês precisam aqui, tá? Mas eu vou vir direto aqui em criar um projeto. Então, eu quero criar um projeto em ViuJS, ó, tá vendo? Então, eu vou usar ViuJS Create. Nota que eu já fiz a instalação do Viu no meu computador, tá bom, gente? Então, ó, eu já rodei a instalação aqui, ó. Eu já fiz o NPM, install e etc. Já na minha máquina, então a minha máquina já está funcionando. Tanto o NPM quanto o Yarn. Aí você escolhe qual que você gosta mais de trabalhar, tá ok? Agora eu vou voltar aqui. Já que eu já tenho instalado na minha máquina, vou até colocar aqui, ó, Viu-V ou menos-Version, né? Menos-Version. Ó, ele vai mostrar aqui a versão que eu tenho instalado na minha máquina. Deixa ele carregar. Ó, tem a versão 4.2.3. Então, agora basta eu gerar o projeto. Então, eu vou rodar aqui, ó, Viu Create e eu vou colocar o nome desse projeto como Aula. Aula. Torne-se. Underline Torne-se. Tá bom. Então, nesta aula aqui que a gente está fazendo, ele vai criar o setup. Ele vai fazer algumas perguntas para você selecionar qual tipo de projeto que você quer criar, qual tipo de componente que você quer criar. Eu vou colocar aqui o próprio padrão, né? E ele vai fazer a instalação aqui para mim. Então, ele começa, né, utilizar os pacotes ali para fazer a instalação. Utilizando, nesse caso, ou o NPM, ou o Yarn, né? Então, ele vai baixar todos os pacotes que você precisa diretamente na internet para deixar tudo configurado para você começar o seu projeto, né? Então, vamos esperar um pouquinho aí. Prontinho. O setup do projeto já está todo funcionando. Agora, basta eu entrar nesse diretório para eu começar a trabalhar com ele, né? Então, eu vou dar um CD aqui, Aula. Torne-se. Vou abrir aqui com o Visual Studio Code, né? Para que a gente possa trabalhar. Então, deixa ele abrir aqui para mim. Ok. Vou explicar já as estruturas aqui para vocês, tá bom? E agora também eu vou rodar o NPM Run Server para que ele possa, então, rodar aqui o meu projeto e levantar na porta padrão dele aqui, que é a porta 8080. Então, ele vai fazer toda a compilação aqui do meu código e levantar e já deixar também o Live Reload funcionando para mim. Ou seja, agora basta eu selecionar no meu local dessa forma ou se eu estiver na rede funcionando, eu posso utilizar essa daqui. Imagina que se eu estiver trabalhando em várias máquinas ligadas em rede, eu poderia utilizar também essa URL aqui. Show! Agora eu vou acessar aqui no meu browser. Então, vou colocar aqui essa URL. Está aí, ó. Então, ele já abriu aqui para a gente já uma página básica aqui, né? Da nossa aplicação. Agora, vamos ver o código, como é que isso daqui está funcionando. Então, olhando aqui o código com vocês, aumentando um pouco a minha fonte. Então, o que ele faz? Ele coloca aqui um arquivo readme com algumas explicações do que você precisa fazer para rodar o seu framework, né? Ou seja, o seu servidor de front-end. Você tem aqui o Package JSON, que vai explicar todos os plugins que ele está utilizando para que você possa rodar a sua aplicação. Você tem a configuração aqui do Babel, que é outro plugin que você vai utilizar aqui dentro. Você tem aqui o Package JSON Lock, que é os arquivos locados, né? Ou seja, a versão dos NPMs que você está utilizando locado. Você tem aqui o Git Ignore. também os seus arquivos públicos, né? Então, esse aqui é o seu arquivo principal, tá? Então, esse arquivo aqui é o arquivo que vai rodar a sua aplicação principal. E é aqui, ó, neste ID app que vai começar a ser renderizado todo o conteúdo aqui do Vue.js, tá bom? Você tem aqui no SRC algumas coisas aqui importantes, né? Alguns arquivos importantes. O primeiro arquivo importante é o main.js. Esse main.js, ele faz a importação de todos os seus componentes, ou seja, de todas as bibliotecas que você vai usar dentro do Vue.js, né? Então, é muito parecido lá com o Angular, né? Só que o Angular você tem aqueles componentes que ele divide o código em um, o CSS em outro, né? E o arquivo TS do TypeScript em outro, né? Aqui ele já está fazendo um pouco diferente. Já é o arquivo JavaScript mesmo que a gente utiliza, né? Mas você importa, né? Utilizando o Webpack para importar, então, esses outros arquivos que você vai utilizar, ok? E aí, você tem aqui as configurações dele, né? E você tem aqui uma nova versão, uma nova instância, ou seja, eu estou usando um objeto Vue aqui, ó. Usando uma nova instância e vou renderizar esse conteúdo do app. Ou seja, quem que é esse app? É esse componente que eu estou utilizando aqui. Então, ele tem o Vue padrão aqui, né? Ou seja, ele importa os objetos do Vue, que dá a possibilidade de você utilizar essas configurações do Vue.js e também dá a possibilidade de você criar uma instância nova onde vai ser renderizado o seu conteúdo de front-end, né? E esse outro aqui, ó, é uma página que a gente criou, ou seja, um componente que a gente criou que a gente vai mandar renderizar. Pode ser... Você pode criar diversos componentes e colocar os IDs de onde que você vai usar esses diversos componentes. Exemplo, volto a dizer aqui, ó, na minha pasta public, né? Eu tenho esse arquivo index e aqui, ó, eu estou falando aonde que vai ser renderizado todo o conteúdo que eu vou trabalhar aqui no meu single page application, tá bom? Então, nesse local vai ser renderizado esse valor principal aqui, ó, o main, que vai ser, então, jogado nesta tag, ok? Beleza, gente. Agora vamos dar uma olhada aqui no arquivo app.vue.js. Esse arquivo app.vue.js, então, é o arquivo principal onde, então, vai renderizar o nosso layout. Vai começar a fazer todas as coisas que a gente precisa, ok? Dentro dele eu tenho outro import aqui, ó, esse import de hello world, né? E o que é esse import de hello world? Eu tenho dentro dele um componente, uma pasta aqui de componentes e nesse componente eu tenho outro arquivo vue.js e esse arquivo vue.js faz ali, tem alguns HTMLs aqui que vai fazer, então, com que ele possa renderizar à medida que eu vou chamar esse componente nesta tag. E qual que é a tag que eu vou utilizar? É essa tag aqui de cima. Então, eu tinha outra tag que renderizava a principal. Agora, eu tenho essa tag aqui que renderiza essa outra parte, né? Onde eu vou mostrar esse componente. Aqui eu tenho uma folha de estilo, né? Um CSS diretamente aqui nesse meu arquivo vue.js. Então, nota que aqui eu já não estou separando o meu arquivo CSS. No meu arquivo .vue eu já tenho o HTML, o CSS, o código do JavaScript e tudo aqui junto. Obviamente que eu posso separar isso também em arquivos, mas por padrão ele vem mais simples, mais simplificado para você conseguir trabalhar, tá bom? Beleza. Então, a gente tem aqui essas configurações e agora a gente vai mexer um pouco nesses dados para que a gente possa mudar esse comportamento deixando do comportamento igual que a gente precisa, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou limpar esse style. Eu não vou querer esse style aqui, tá? Então, eu vou limpar ele. Outra coisa, a gente tem esse Hello World só para a gente ver o componente dele. Eu vou salvar, gente. Quando eu salvo, ele já faz aqui a compilação para mim e ele já vai mostrar para mim, automaticamente, tá? Então, o Live Reload aqui já também funcionando, tá bom? Vou voltar aqui novamente e aí aqui eu tenho passando um parâmetro para o meu componente, né? Que componente que é esse? É o Hello World, tá? Então, eu preparei esse Hello World de uma forma que eu posso receber parâmetros e eu posso escrever os parâmetros. Então, MSG foi um parâmetro que eu mandei, né? Aqui, ó, eu mandei esse parâmetro aqui no meu MSG e eu consigo ler esse MSG lá. Então, é como se fosse uma parâmetro. Vocês já viram em diversas aulas minhas aqui do canal eu falando sobre parâmetro, né? Então, é parecido com esse conceito de parâmetro aqui, tá bom? Agora, eu também vou pegar esse componente aqui do Hello World e vou mudar, né? Aqui eu estou colocando Welcome to ViewJS e eu vou mudar aqui, ó. Olá, bem-vindo, bem-vindo a uma aula do Torne-se um programador. E aí, salvei aqui e agora vocês vão ver que ele vai dar o Reload aqui, ó. Bem-vindo a aula do Torne-se um programador. O que mais que a gente tem aqui, gente? Então, ó, eu vou vir aqui nesse componente, né? E esse componente tem várias coisas aqui no HTML, tá? Então, ó, eu vou remover a maioria deles aqui, ó. Removendo a maioria deles, deixando só o template padrão, ok? E essa div aqui do Reload. Na verdade, eu vou até tirar essa div do Reload, tá? Tirei aqui também. E aí, aqui, ó, eu tenho o script que possibilita, né, esta questão aqui deste componente ser válido, né? Então, ó, eu exporto o componente Reload. Se eu não exportar esse componente Reload, eu não vou conseguir fazer o include aqui, tá bom? Então, eu só consigo fazer o include deste componente porque eu tenho o export deste componente que eu estou fazendo. E nesse caso, eu estou externalizando aqui um hash, né? Ou seja, um objeto do JavaScript aqui que tem um name Hello World e tem aqui algumas outras parâmetros de entrada. Por exemplo, o parâmetro MSG que eu coloquei aqui permitindo que eu possa, então, ter um dado de entrada que vocês podem ver aqui, ó. Esse dado de entrada que eu coloquei aqui só permite porque eu simplesmente coloquei que esse aqui é um dado de entrada para o meu componente. Tá bom? Aqui eu tenho algumas folhas de estilos, tá? Que eu também vou retirar, tá? Não quero essas folhas de estilo aqui. E tá, tá aí. Então, meu arquivo script aqui bonitinho. Eu tenho aqui o meu template. desse meu template eu incluo ele aqui e aí já tem a renderização do meu site. Agora eu vou mostrar aqui novamente. Então, deixa eu mostrar no meu browser. Ó, só ficou assim. Tem quase nada aqui, né? Beleza. O que mais que eu vou fazer aqui, gente? Tem esse logo. Esse logo eu não quero. Então, remover o logo. Ó, agora ficou só o meu texto, né? Volto aqui de novo. E aí, agora eu vou mudar. Eu não quero Hello World. Eu quero aqui colocar como, nesse componente aqui, como lista de clientes, né? Então, a gente tá fazendo o cadastro de clientes aqui, né? E a gente tem essa lista de clientes, né? Então, eu vou colocar aqui como clientes, tá? Ó, clientes. Então, esse componente de clientes, ele vai renderizar os nossos clientes que a gente tá utilizando. A gente precisa do dado de entrada, né? Nesse caso. Ó, peraí. Aqui, clientes é o componente, né? E aqui. Então, eu vou alterar aqui também, ó. Ao invés de Hello World, eu vou colocar clientes. Ó, clientes. Na real, gente, eu vou até deixar aqui sem mudar. ó, vou voltar. Ó, vou voltar aqui. Vou deixar assim. E agora, vocês vão ver aqui como é que vai acontecer. Ó, deixa eu fechar aqui as documentações. Ó, ele vai dar erro aqui porque ele não consegue resolver o nome do componente, né? Como eu mudei o nome do componente lá, ele não vai achar. Então, agora vamos deixar do jeito que eu queria, né? Que é clientes aqui. Então, vamos colocar clientes. clientes. Ok. E aí, a gente já tem, então, aqui clientes pra gente utilizar. Nesse caso aqui, o meu app já está aqui configurado. Eu vou fechar ele. Nesse outro caso, eu tenho aqui o Hello World, que não vai ser. Vai ser clientes. Tá? Clientes. Ok. Vou fechar aqui pra mim. E aí, eu tenho agora o meu componente clientes aqui, ó. Onde eu posso utilizar, né? E nele também, eu coloquei aqui pra receber mensagem, né? Receber uma mensagem aqui. Nesse caso, eu vou colocar... Não, pode deixar. Vou deixar esse mensagem aqui pra que a gente possa continuar trabalhando nele, né? Agora aqui também eu vou mexer, colocar clientes. Beleza? Tudo funcionando. Aí, tá aí. A gente já tem, então, essa primeira parte, né? Aí, agora, o que a gente pode fazer aqui, gente? Nesse componente de clientes que a gente já criou. E agora, qual que é a ideia aqui, gente? A ideia é a gente fazer uma tabela onde essa tabela vai retornar aqueles dados da nossa API, né? Dados esses que são esses dados que estão aqui disponíveis, ok? Então, a gente vai retornar esses dados da nossa API e depois vai fazer aquele crude da mesma forma como a gente fez funcionando no componente angular, tá bom? Então, nosso objetivo, nossa missão pra hoje é retornar esses dados em uma tabela, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma estrutura de tabela aqui dentro, tá, gente? Então, a gente já vai criar aqui como um table o ID aqui, né? E ele tá reclamando aqui porque... Ah, tá. Falta colocar uma tag principal. Ou seja, quando acontecer esse erro com vocês, já é importante vocês já saberem que se você tirar a div principal que é renderizada esse template, o Vue.js não vai conseguir renderizar como uma rota root, tá bom? Então, você precisa de um elemento root que vai englobar tudo isso daqui. Por mais que você tenha template aqui, se você não tiver o elemento root, ele não vai deixar você prosseguir, tá bom? Então, uma boa prática aqui é você ter um elemento root, né? Eu removi ele aqui, mas estou retomando. Então, vou colocar aqui o elemento root que é a minha div e aí o próprio plugin aqui já passa a funcionar e aí, ó, o meu ID aqui já tá funcionando. Então, vou colocar aqui o ID, vou colocar o nome, né? Então, de acordo aqui, ó, ID, nome, telefone e endereço, tá? Show! E aí, o que mais que a gente pode ter, então? Registros, né? Então, além de o meu tr eu vou colocar aqui da minha coluna, né? Do que está dentro do t-head eu vou criar aqui, então, o t-body, né? Então, t-body que vai, então, o corpo das minhas tabelas, ok? E aí, aqui eu vou ter, então, só que no lugar de th eu tenho aqui um td. e aqui eu vou colocar os registros, tá? Então, vai os registros diretamente aqui. Já vou colocar assim, já, ó, pra que vocês possam validar junto comigo. Então, vou colocar aqui, ó, cliente ponto ponto ID e ele já vai vir com essas informações que a gente já vai arrumar toda essa parte da interpolação aqui, tá, gente? Então, isso aqui a gente vai preencher, então, como a gente ainda não está trazendo, não está trazendo esse dado pro REST, né? Não vai funcionar e ele vai ficar simplesmente assim, né, falando que não está rolando aqui, né? Ah, está faltando eu fechar alguma coisa aqui no meu body. Abri o body e faltou fechar a tag do body. Aí, prontinho. Aí, agora, ele não vai conseguir trazer, vai dar erro, por quê? Porque essa aqui é uma tag reservada do view e aí ele não vai conseguir trazer justamente porque eu não preparei essa minha coluna pra que ela possa fazer o for trazendo os dados que eu vou buscar via REST, né? Então, nesse caso, vocês podem trabalhar com o console de vocês ligado e vocês já vão ver que ele já vai dar erro falando que não existe um ID pra propriedade undefined, ok? Então, se eu quisesse mostrar isso aqui com outra informação, eu tiraria essa interpolação, tá? E mostraria assim, ok? Ó, eu vou voltar agora no meu código, vou voltar as opções que eu coloquei e aí a nossa missão aqui agora é começar a fazer um for dessas opções. For do quê? do dado que eu vou retornar da minha API, ok? Pra isso, existe no view.js um componente que a gente pode utilizar para fazer o looping dos dados. E aí vocês podem procurar aqui por vfor, né? Ou seja, v-for view.js e vocês vão ver, então, como que funciona essa parte da interpolação. É a mesma coisa que é muito parecido com o angular onde você coloca lá o ngrepeat, né? O ngfor, ngif, né? Então ele é bem parecido com isso e aí você consegue renderizar listas. Então aqui, ó, você tem alguns exemplos de como é que você usa o v-for, tá? Então, ó, v-for de item para itens, né? Aí você tem aqui o item e o índice. Então você tem diversas formas de você conseguir fazer essa interpolação, tá bom? Ou seja, fazer o looping desses dados, looping desses dados que você vai buscar da API, obviamente, igual a gente fez ali nas mentorias anteriores, né? Então agora eu vou usar aqui no meu código a configuração básica assim. Então v-for de cliente em clientes, né? E aí eu vou pegar esses clientes e vou buscar, né? Da minha API, ok? E o meu índice aqui, a minha key para esse looping que eu estou fazendo vai ser o ID deste meu cliente. E aí com isso eu vou conseguir fazer esse for. Porém eu preciso preencher essa variável clientes aqui, né? E aí a gente vai, então, fazer o nosso get das informações programando para poder retornar esses dados das API. E para isso, gente, eu vou usar um componente chamado Axios e eu vou procurar ele com o Vue.js. Então é um componente de REST HTTP que você consegue utilizar no próprio JavaScript, né? Ou seja, seja ele em qualquer framework que você estiver utilizando, seja ele no front-end ou seja ele no back-end também utilizando em Node.js. Então eu vou procurar aqui como Axios, ok? E aqui tem algumas coisas da documentação de como você pode fazer a instalação, como você pode importar ele também, importar ele no Vue.js, como você usa, né? Você está vendo aqui, ó, Vue.axios.get, etc. Então aqui você está usando ele diretamente do Vue, né? Mas você pode usar só o Axios direto também. Então basta você fazer a instalação dele, né? Então eu vou procurar só o plugin do Axios aqui também, ó. Axios. E aí vocês vão ver aqui, ó, que tem diversos plugins aqui e obviamente você pode usar só o dele diretamente para você fazer essa instalação e já usar. Você pode instalar o que é já do próprio Vue, mas eu vou usar esse aqui do Axios, ok? Já vou instalar direto no nosso projeto, já vou configurar e utilizar ele. Você pode também usar do CDN, ou seja, utilizar ele diretamente no seu HTML, como você faz no jQuery, como você faz no Vue.js. Então você também pode utilizar dessa forma aqui ou você pode fazer o download dele diretamente colocando ele no seu projeto. Quando você faz o import dele em seu projeto, o que ele faz? Ele coloca ele aqui na sua pasta de Node Modules, ok? E nesse Node Modules você consegue fazer a importação no projeto. Então eu vou fazer a instalação dele aqui agora. Vou ir aqui na minha aplicação, eu vou parar e vou instalar ele diretamente com menos menos save para que ele possa já entrar diretamente no meu projeto, tá? Então ele está fazendo aqui o download. Vamos esperar um pouquinho para que ele possa jogar dentro da nossa pasta Modules e já fazer o vínculo dentro do nosso NPM, ok? Então está fazendo a instalação. Prontinho. Já instalado, agora eu só vou levantar o meu servidor novamente. Tá? Então ele está levantando aqui o servidor. Agora eu vou voltar aqui no meu programa e vou só dar um reload aqui. Anota que agora já está funcionando também aqui a minha tabela, porém ele ainda não acha o clientes, né? Então ele ainda não está conseguindo renderizar os dados. Obviamente a gente não fez o get da API. Beleza. E agora o próximo passo aqui é você fazer a importação do componente no seu arquivo direto do Vue.js. Com isso eu já vou colocar aqui a importação. Ele está dando um erro aqui falando que eu defini, mas eu ainda não usei ele, né? E para isso agora eu vou simplesmente colocar um trecho de código aqui que eu vou explicar para vocês. o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um método aqui que é o dado que eu vou retornar, né? Então esse dado aqui é tudo que você vai retornar para o seu template do Vue.js. Então nesse caso eu estou usando aqui o meu clientes, ok? E aí aqui ele vai retornar um objeto chamado clientes de um array vazio, né? Então nesse dado aqui só retorna um array vazio. Eu vou até tirar o método aqui, ó. Eu vou tirar ele e vou deixar comentado aqui essa opção do Axios aqui que eu coloquei e vou mostrar para vocês aqui na tela dando reload. Vou limpar tudo aqui dando reload. Ó, está tudo funcionando não deu nenhum erro por quê? Porque agora ele reconhece esse retorno do data aqui, ó, né? Se eu simplesmente colocasse outro nome aqui ó, ele não iria reconhecer clientes, ok? Ou seja, tudo que eu preciso retornar tem que estar então aqui neste hash de retorno, né? Precisa estar nesse hash de retorno. Beleza, aí agora se a gente então começar a criar alguns métodos a gente pode utilizar esses métodos para buscar organizar salvar fazer todas as ações que a gente precisa. Então aqui eu estou externalizando um método chamado lista, ok? Então esse método chamado lista ele recebe o quê? Um escopo o escopo de quem está chamando esse método naquele momento, tá? Então desse escopo eu vou fazer o seguinte eu vou chamar o meu Axios fazendo então essa busca da minha API buscando então esses dados que estão aqui, ok? E assim a gente vai conseguir renderizar depois que esses dados ele trouxe diretamente para mim o que eu faço aqui no dem da minha promise, né? Aqui eu tenho uma promise e no dem dela eu vou simplesmente pegar essas opções e vou escrever no escopo que chamou essa minha função, tá? No objeto clientes diretamente então aqui é o escopo do meu objeto view.js jogando então os dados que vêm por request.data ok? Eu vou fazer o seguinte gente, eu vou comentar isso daqui tá? E aqui ó é um outro método também é um job na realidade um callback que a gente vai chamar aqui que é todas as vezes que a gente executa algum programa em view.js ele tem um método que é o método onde ele cria as informações do view que é esse created então é como se fosse uma espécie de gatilho né? Então esse gatilho aqui criei a opção do view.js ele passa por esse método e esse método no meu escopo atual eu chamo lista passando esse escopo e aí desse escopo eu consigo chamar o Axios pra fazer esse esse get das informações e eu consigo ter esses dados do escopo aqui, tá? Aqui ele tá reclamando que eu declarei mas não estou usando mas deixa eu ver se ele vai deixar eu rodar aqui ó deixa eu ver daqui ó ele não deixou né? então eu vou voltar aqui eu vou tirar aqui o meu escopo só pra fazer um teste tá? E aí agora vocês vão ver que ó rodando aqui a minha informação ele retorna o dado da minha API então ele fez o REST Client pra cá e no data ele tem todas as informações aqui né? No data ele tem todas as informações que eu trouxe da minha API ok? Agora basta eu jogar o escopo que eu preciso pra essa minha classe e através desse escopo eu preencho os dados no meu cliente .js fazendo então o preenchimento deste objeto objeto este que é o retorno que vai pra minha view e esse retorno da minha view eu faço um VFOR de lista de item a item interpolando ele aqui com o meu HTML fazendo com que eu tenha o resultado da seguinte forma este resultado voilá ou seja aqui agora eu passo a ter então uma tabela com os dados que eu mandei renderizar diretamente desta API aqui no meu programa em view.js então agora você sabe que você precisa fazer a configuração do view.js você precisa instalar um componente de HTTP você instalou você precisa exportar obviamente essa classe já vai estar exportada você precisa usar o retorno dos dados então aqui é todas as variáveis que você vai usar no seu template em todo o seu template e depois obviamente usar o created para fazer essa lista ou seja buscar esses dados eu poderia colocar diretamente esse método aqui do Axios aqui dentro do create poderia mas o legal de você ter um método para ele um método lista é que esse método vai poder ser usado dentro do template em alguns outros determinados momentos ok então temos aqui a nossa renderização do nosso código e vamos ficar por aqui na aula de hoje então esse é o conteúdo que eu gostaria de passar para vocês como vocês vão fazer essa configuração inicial depois a gente vai melhorar um pouco mais essa tela um pouco mais essa cara desse componente vamos criar ali o botão de alterar o botão de excluir um formulário e assim a gente vai evoluir essa nossa aplicação por enquanto é isso espero que você tenha gostado não esqueça de deixar o seu like aqui isso me ajuda pra caramba tá bom e não esqueça de deixar um comentário pra que a gente possa ajudar você nas próximas aulas tá bom vou ficar por aqui até mais e até os próximos tchau tchau tchau